Finalmente chegou o grande dia, estou muito feliz de estar aqui na entrega das chaves do Borghese Boulevard, indo de Catanduva aqui para São José do Rio Preto, começando mais um sonho. Obrigado, Tarraf, por fazer parte dessa história. Olá pessoal, estamos aqui em mais uma entrega da Tarraf, o Borghese Boulevard. Um empreendimento que a gente chega com uma grande satisfação, estamos na festa de entrega para os condôminos e é um empreendimento que a gente trata dentro da nossa empresa, desde o começo até o final, com muito carinho pelo nosso envolvimento e da nossa equipe. Então hoje, o resumo desse momento é dar os parabéns aos nossos clientes e à equipe Tarraf, que fizeram um excelente trabalho. Eu, como corretor de imóveis e executivo de vendas, cheguei a comercializar esse produto. Eu me apaixonei tanto pelo projeto que eu estou vindo aqui para morar. Gostaria muito de agradecer a todos os da Tarraf, a todos os participantes do projeto. Esse momento é de muita gratidão, quando a gente foi começar a nossa relação, a gente foi mudar para um local pequeno, já com o projeto de investir mais no futuro e esse foi um investimento mais feliz que a gente pôde ter. No ano passado, a gente nem pretendia fazer isso e hoje a gente está muito feliz pelo que a gente fez.